treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E como sempre eu faço, vou logo apresentando aqui a equipe. A Luísa Guizinho está se olhando aqui no notebook, está bonito? Dá uma olhada aí. Está bem? Então, está apresentada aqui a Luísa Guizinho, a minha direita, com uma camisa muito bonita, cor de vinho. A minha esquerda, Nelson Tavares com Verde da Esperança, seja bem-vindo. Um abraço a todos. Já se desferda a bala? Ele estava preocupado com a bala, como é que ele ia falar e chupar a bala. Maria de Fátima Miranda está com a bala na boca, não é, Maria de Fátima Miranda? Boa tarde, muita paz. Essa bala foi trazida pela Delma, que está ali rindo. A bala de amêndoa é uma amêndoa, mas eu chamo de bala, ela está me explicando que é uma amêndoa. Só que é uma bala que ela demora três anos para você conseguir chegar na amêndoa, né? Então, Delma, muito obrigado. Estamos recebendo aqui essa visita ilustre. Ela veio direto de Portugal, de Setúbal. É, Rádio Rio de Janeiro aí, internacional, veio aqui nos visitar, trouxe balinha para todo mundo, que não é balinha, é amêndoa, mas eu vou tentando acertar. E Miranda já falou, Nelson Tavares e Aloysio Guigino. O Caio, que está ali na técnica, pediu para a gente ficar bem juntinho, mas ninguém quer ficar perto de mim, porque eu sou... Caio, se você aproximar os meus olhos, vão ver que eu estou com um olho vermelho e outro branco. É conjuntivite, mas esse povo não tem fé. Vocês têm que ter fé em Deus, isso não pega não, gente. É uma coisa que já está quase curada, entendeu? Queriam me tirar do programa, não queriam deixar eu apresentar, mas eu estou aqui. Então, o Fabrício está ali na técnica também, muito obrigado, Fabrício. Lá nos telefones, a Cheilinha deve estar na praia hoje, porque ela está de férias, mas deve estar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, debate na Rio. E quem vai atender vocês é a Leilinha. Sai Cheilinha, entra a Leilinha. O telefone para você participar é o 3386-1400, 3386-1400. Pode também participar pelo WhatsApp, no telefone 984867633. 984867633. Mensagem de texto. Vou mandar um grande abraço para vocês que nos acompanham no ZYJ462-1400 KHz AM. O povo do Radinho de Pilha, que a Pathy Figueiredo me mandou mensagem aqui, eu nem sei o que ela disse, mas eu sei que ela deve estar escutando a gente no seu Radinho de Pilha. As Marias de Fátima, as Marias de Lourdes. Eu nunca vi tanta Maria de Fátima e Maria de Lourdes para ser ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é quase um recorde. Então, um grande abraço a todos. todos vocês que nos acompanham também pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br Se é pelo site, você pode ver e ouvir a Rádio Rio de Janeiro, basta você ir no menu e tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Mandar também um grande abraço para o pessoal do Facebook, que estão sempre aí, graças ao Facebook, pessoas como a Delma, estão aí sempre participando, o pessoal lá da Europa, dos Estados Unidos. O Facebook ajuda muito nessa interação, nesse contato da gente com os ouvintes. O pessoal manda mensagem, participa ativamente, dá bronca na gente, dá sugestão e isso é muito importante. Fala em bronca, Eduardo. Fala em bronca. Na semana eu ouvi uma bronca sua dizendo que você fala do radinho, isso daqui, e você sempre esquece do povo do carro. Foi isso que me disseram. Então, isso não é a verdade, tá? Eu posso não falar todas as vezes, mas eu falo, sim, um grande abraço para você que está dirigindo. Aliás, no trânsito do Rio de Janeiro, aí o Fabrício aí, no trânsito do Rio de Janeiro, nada melhor do que ouvir a emissora da fraternidade, entendeu? Porque tem que ter muita fraternidade no trânsito, então, escute a rádio. Aí tem gente que fala assim, mas tem lugar que não pega. Ué, você pode botar o celular, acessar o site da rádio do Rio de Janeiro e via Bluetooth, ó que chique, via Bluetooth, você vai escutar a rádio do Rio de Janeiro normalmente no seu carro via internet. Então, seus problemas acabaram, não precisa de aplicativo, não precisa de nada disso, é só acessar o site da rádio do Rio de Janeiro. Você do Facebook, vamos aí, ó, vamos começar, o povo já está chegando aqui, minha mãe já entrou, Lacy Setúbal já entrou, Denise Lima Simerman, Sara Arantes, Cristiano e Mesquita, não para de chegar a gente aqui. E corações e mais corações, parece o povo do Djalma, o Djalma nem fez aniversário ainda, é dia 16, o Djalma já pede corações e mais corações, eu não quero. Aliás, você deu uns 20 e tanto para ele. Eu botei, e no dia do aniversário eu vou fazer uma surpresa para ele, vai ser mais coração ainda, Djalma. Vamos ao que interessa, antes que o Aloysio me dê uma bronca, ele está aqui só me olhando, vamos falar sobre um tema de extrema relevância, né? Vamos falar sobre o espiritismo e os espíritas. E para isso vamos ler uma página que eu tenho como uma das mais belas e que chamam mais a atenção no Evangelho segundo o espiritismo, de Allan Kardec, se é que dá para escolher uma, uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1862. Os criadores do Senhor, chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas, infelizes os que por suas dissensões houverem retardada a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora, clamarão, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graças, se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Porque pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. E aí termina o Espírito da Verdade. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então aí, essa belíssima mensagem que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, uma mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, 1862. E agora, diante desta mensagem, que nos traz profundas reflexões, nós vamos aqui trabalhar o tema, o Espiritismo e os Espíritas. Será que nós, enquanto Espíritas, temos estado à altura da doutrina que professamos? A pergunta da produção do programa, que já vai ser respondida aqui pelo Aloysio Guigino, pelo Nelson Tavares, pela Maria de Fátima Miranda, é a seguinte, uma pergunta que o Nelson achou bastante fácil de responder. O que é ser um verdadeiro Espírita? Aloysio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aos Espíritas que nos ouvem, e àqueles que serão Espíritas amanhã. O que é ser um verdadeiro Espírita? Nós aprendemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 17, Sede Perfeita, nós temos uma colocação, uma reflexão de Kardec, uma afirmativa de Kardec, que nos diz que reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas mais inclinações. Então, o verdadeiro Espírita é aquele que busca a sua atitude, o seu comportamento, as suas respostas diante das dificuldades da vida, nesse sentido. Kardec coloca, reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, porque o Espiritismo, ele tem como proposta a transformação moral. E essa transformação moral, ela é alcançada, ou pelo menos é perseguida, através do esforço de cada um, em domar suas mais inclinações. Então, daí, dessa colocação final, nós temos duas reflexões. Primeiro, todos nós temos inclinações indevidas que estão em nós e que nós devemos domar, nós devemos mudar, nós devemos transformar em cada um de nós. E o outro aspecto, é que da dificuldade que nós temos de alcançarmos o resultado desejado nessa busca de transformação. Então, reconhece o verdadeiro Espírita, respondendo a essa pergunta que é formulada, pela sua transformação moral, porque nós todos que aqui estamos, entendemos que aqui estamos para nos melhorarmos nos valores morais e pelo esforço que fazemos em domar nossas mais inclinações. Então, nós não somos ainda os verdadeiros Espíritas, porque nós ainda temos conosco essas mais inclinações. Mas nós, pelo nosso esforço, vamos transformando-as, vamos mudando e vamos alcançando essa transformação moral a que se refere Kardec. Vamos ouvir agora Nelson Tavares, também respondendo a essa fácil pergunta, o que é ser um verdadeiro Espírita, Nelson Tavares? Mais uma vez, um abraço a todos os ouvintes que acompanham o debate na Rio. Como já sinalizou o nosso amigo Regina, a gente tem uma fala de Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, quando ele vai usar a expressão verdadeiro Espírita, ele diz, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Em muitos momentos, Allan Kardec, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar de como as palavras devem ser enfrentadas, não pelo seu aspecto literal. Quer me parecer que, quando o codificador trata da expressão verdadeiro Espírita, ele esteja muito menos se referindo aos adeptos, me lembro que é o capítulo 17, item 4, muito menos dos adeptos e muito mais do ideal Espírita. O codificador, quando trata da questão, dificilmente quis promover, porque seria incoerente com toda a sua postura, com toda a sua obra, trazer classificações. Quando ele trata, por exemplo, dos médiuns, no livro dos médiuns, ele muito fala que é menos a necessidade de classificar e muito mais de pedagogicamente organizar um conteúdo. Não há dissensões que levem a Espíritas mais ou menos qualificados ou qualquer que outro adjetivo que você possa imaginar. Quando Kardec trata da expressão do verdadeiro Espírita, ele está se referindo, na minha opinião, ao verdadeiro ideal que o Espírita deve buscar. Quando ele assim o faz, ele nos incita a fazer um ato de perseverança, porque a transformação, a que fez referência o nosso Aloysio Guigino, é um ato muito subjetivo. Quando Joana de Ângeles trata dessa necessidade da transformação, ela sempre diz, antes de buscar transformar, primeiro busca conhecer, porque se nós não conhecemos, a gente não tem como sobre ele atuar. Então Joana propõe o autoconhecimento dada a subjetividade absurda que é o íntimo de cada um de nós. Então eu entendo que o verdadeiro Espírita é aquele cuja definição a gente não consegue alcançar, por isso o Eduardo estava falando, que eu brinquei, dizendo que é muito difícil responder essa pergunta, porque o verdadeiro Espírita é aquele que na sua essência conhece a sua verdade interior. E quem é que já conhece seu trabalho de perfeito, perfeita busca do autoconhecimento? Então eu acho essa pergunta muito difícil de responder, porque Joana vai dizer que somos individualidades incomparáveis. Não é, Miranda? Sim. Então já que ele chamou Maria de Fátima e Miranda, ela também vai responder o que é, Miranda, ser um verdadeiro Espírita. Pelas minhas dificuldades morais, eu chamo o Erasto para responder. É melhor, né? No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, quando vai falar sobre a missão dos Espíritas, Erasto faz uma pergunta assim, entre os que são chamados para o Espiritismo, muitos se transviariam, muitos se transviarão. Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E ele responde, reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo, pela sua benegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa mensagem foi psicografada em Paris em 1863. Erasto é o espírito. Então, ao nosso nível, nós vamos observar que o verdadeiro espírita é aquele que mantém fidelidade à causa espírita, que move-se no mundo, atende às necessidades na casa espírita, mas sem violar a causa espírita, que é de fraternidade, de caridade e de amor ao próximo. Então, já vamos aqui entrando em alguns detalhes que nós até tínhamos divulgado previamente no Facebook, que é importante nós já irmos esclarecendo. E aí, eu convido o Aloysio a já responder a seguinte questão. O espiritismo, Aloysio, é a melhor religião que existe? Allan Kardec vai tocar nesse assunto na questão 842 de O Livro dos Espíritos. Então, para ajudar antes do Aloysio começar a responder, vamos ler aqui a pergunta e a resposta para a gente desenvolver isso. Por que indícios, pergunta Kardec, se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se apresentar como tal? E os Espíritos respondem, a melhor será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse, o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Como interpretar essa resposta a essa pergunta? O Espiritismo é a melhor religião? O Espiritismo é uma grande filosofia que nos aponta caminhos, que nos esclarece, que nos consola. Tem uma definição de Espiritismo que eu gosto muito, e eu vou compartilhar com vocês. Diz que o Espiritismo é um corpo de doutrina, é uma doutrina, lógico, de grande teor filosófico, porque a filosofia busca nos explicar as coisas. Amparado ou de acordo com a ciência, porque nós cada vez mais vamos comprovando aquilo que os Espíritos trouxeram para nós quando dá a revelação espírita. E aí vem a parte final que é o mais importante e que é a proposta da doutrina nos Espíritos as graves repercussões morais. Então o Espiritismo ele tem como propósito não ser o dono da verdade, mas nos mostrar caminhos e que através desse entendimento nós possamos percorrer esses caminhos. O Espiritismo é uma... Até hoje se discute se é filosofia, se é religião, se é código moral, não importa. O que importa é que é um corpo de doutrina de alto teor filosófico e tem repercussões morais sobre cada um de nós porque pelo entendimento nós começamos a mudar alguma coisa em nós. Então o Espiritismo veio como uma contribuição para melhorar moralmente a humanidade. O Espiritismo tem uma característica que ele pode conviver com qualquer outra religião. Aliás, deixa eu só vou te interromper para dizer que nós temos a alegria de dizer que recebemos diversas mensagens de ouvintes católicos, de ouvintes evangélicos, de ouvintes subandistas, esoteristas, enfim, é uma alegria ver o quanto a Rádio Rio de Janeiro realmente acolhe porque a Doutrina Espírita diz que a salvação é fora da caridade não há salvação e não da Doutrina Espírita. E o que é a caridade? É o amor em ação. Então a Doutrina dos Espíritos mostra para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos que é o resumo de toda a lei divina que nos trouxe Jesus. Então o Espiritismo pode conviver com toda religião outra que não a Doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque a moral é única. A moral é, nós vemos na questão 629 do livro dos Espíritos, a moral é um conjunto de regras que nos leva a entender e praticar a lei de Deus. Então a lei de Deus é única para qualquer que seja religião e o Espiritismo está dentro desse contexto de nós buscarmos compreender os aspectos morais e pelo entendimento nós termos a motivação para praticarmos aquilo que a Doutrina dos Espíritos nos trouxe. Então a Doutrina dos Espíritos não é melhor nem pior. O Eduardo acabou de ler essa questão 800 e... Está aqui 842. 842. A questão 842 é que diz dos indícios certo de que uma religião seja única verdadeira etc. E a resposta disso será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer pela prática da lei do amor. Então o Espiritismo ele prega o que? Fora da caridade não há salvação. Ele prega o amor. E o amor ele tem que estar presente em qualquer religião séria. então nós podemos conviver quando uma religião leva o homem à sua transformação é boa. Quando a outra leva o homem à sua transformação é boa também. E o Espiritismo entendendo isso convive com todas elas. Com certeza. Dois minutinhos aí para vocês falarem um pouquinho sobre isso também. Sobre as religiões. a gente percebe que grande parte dos trabalhadores de casas espíritas deseja a sua transformação. O mais difícil não é desejar. O livro Evangelho segundo o Espiritismo fala em dois momentos para a transformação. O momento do desejo e o momento da perseverança. O momento do desejo muitos já alcançaram. Que bom que alcançaram porque outros ainda não fizeram. A perseverança é o ato mais longo e mais difícil na realização dessa transformação. Esse movimento é o movimento às vezes de mais de uma encarnação. De mais de uma vida. De mais de uma existência corporal. O que a gente pretende talvez hoje ao longo de toda a programação é trazer caminhos e apontamentos que ajudem as pessoas a se perceberem e acharem estratégias. E aí Mariette Fátima Miranda? Dez segundos para você? Não, eu deixo o segundo por conta dele. Então eu já vou começar fácil no segundo bloco com você? Eu quero falar ainda dessa colocação que eu separei aqui o evangelho e Jesus falou que tem que falar. Então tá bom, segura aí o povo está curioso a audiência vai aumentar mas no segundo bloco a gente já vai depois da Miranda ler o que Jesus mandou ela ler a gente vai falar sobre uma coisa que tem causado inquietude no movimento espírita. Por que de uma doutrina tão maravilhosa a gente ainda tem tanta dificuldade em implementá-la em nossas vidas em consequências dentro do movimento espírita? E uma informação que está no livro Tormentos da Obsessão psicografia de Valdo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda de que Euripus Passanufa Espírito pede a Jesus solicita a permissão para criar um sanatório para receber espíritas em estado de loucura. Por que será que temos tanta dificuldade diante de uma doutrina tão maravilhosa de vivenciarmos a paz dentro de nós mesmos e espalharmos essa paz? Por que tantas dissensões no movimento espírita? Então, segundo bloco a Miranda coitada que não falou já vai começar respondendo a essa fácil questão. Já voltamos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Seminário com Divaldo Franco Venha comemorar os noventa e um anos de Divaldo Franco o maior tribuna espírita no seminário organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que versará sobre o tema depressão e suicídio As nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com depressão e pânico o que pode levar ao suicídio 22 de abril de nove da manhã a uma da tarde no Metropolitano via Parque O convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas Informações MAP Movimento de Amor ao Próximo 3392-5600 3392-5700 repetindo 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial Debate na Rio Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Rádio Rio de Janeiro ouça agora a Rádio Rio de Janeiro a rádio que toda família pode ouvir Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro que mandou eu me comportar Nelson Tavares e Maria de Fátima Miranda Ele só me alertou Mas eu estou aqui pregando a fraternidade e a paz Então você pode ligar pode participar com muita fraternidade no telefone 3386 1400 3386 1400 Você pode também mandar mensagens de texto pelo WhatsApp no telefone 984 867 633 984 867 633 Pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radioreidejaneiro.am.br Você pode ouvir ou ver ao vivo É só ir no menu E você do Facebook também agradecer aqui o pessoal que está participando ativamente A Esperança Maia Conhece a Esperança Maia ou Maria de Fátima Miranda? Lembra dela? Lembro A nossa Sofia Sim Um grande abraço para ela Nini Lírio Luiz Felipe Coelho Grande Luiz Felipe Fátima Rocha Cristina Franco Márcia Buquerque Dinho do Geap Verônica de Lima Clemã Olha que chique esse nome aqui Eu sei quem é essa moça Um grande abraço Verônica Caroline Amaro Cláudio Almeida Vera Lúcia Ah, esse nome vai ter que ser o Nelson Tava Não, o Aloysio O Aloysio é bom para ler nome difícil Jussana Vai aqui perto Calma aí Jussana Galouquidio 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 Então, o Aloysio resolveu Ana Duarte Moleza Neide Lucena Marques Vandinha Cananeia Anitta Carvalho Carvalho Sônia Alves Couto José Roberto Júnior Tininha Rosa Cleide Assi e Sandra Bárbara É muita gente participando Também o pessoal participando pelo WhatsApp Cristina de Paquetá Um grande abraço Marco Antônio Marco Antônio Duque de Caxias A Ângela do Caxambi Ela diz Ser verdadeira espírita Me esforço Como é difícil diante de mim mesma Quando percebo já estou frente a frente com as minhas imperfeições Continuo tentando É isso aí O esforço é justamente continuar se esforçando e continuar tentando Celso Martins Conhece Celso Martins ou Aloysio Guirgino? Celso Martins Um grande abraço Celso Martins Ele está falando aqui Segundo o saudoso Luiz Antônio Mileco Filho O espírita de um modo geral sofre ou seja Eu não entendi aqui Sofre de estar falhando aqui Ou seja Ele precisa de uma reforma moral imediata Eu não entendi o que é a sigla É Não entendi a sigla aqui Celso Mas ele diz que precisa de uma reforma moral imediata Com certeza Um grande abraço para o Luiz da Ilha Ele começa dizendo que se formos humildes não escandalizaremos as outras pessoas E se formos mansos não nos escandalizaremos quando elas nos ofenderem Muito bom Luiz da Ilha Olha Grande abraço Luiz Inspiradíssimo A Leontina de Inhaúma Um grande abraço Sérgio de Nova Iguaçu O Valdinir de Nilópolis Está dizendo que o programa está muito bom Muito obrigado Mas quem aqui Um abraço a todos E um especial aos meus amigos do coração Miranda e Nelson Quem é que manda esse abraço aí Cecília Dona Cecília Ele reconheceu pela fotinha da Dona Cecília Dona Cecília A Luiz e Guigino se sentindo aqui desprestigiada Ele quer um abraço excluído Senhora Trate de mandar um abraço rapidamente Ela coitada vai escrever Um abraço para a Luiz e Guigino Eu recebo o meu abraço O Sebastião do Higiene de Dentro e a Marlene de Nilópolis Estamos a caminho com certeza a caminho de nos tornarmos um verdadeiro espírito Falar em Marlene Marlene Risso também um grande abraço Marcos Benhur a Shirley do Rosário enfim todo mundo aqui participando e agora vamos a Miranda que Miranda ficou de ler uma inspiração de Jesus falando a respeito do Espiritismo então vamos lá Miranda no Evangelho de João até o Nelson Evangelho de João capítulo 14 versículos 15 a 17 e 26 Kardec selecionou justamente para o capítulo 6 do Evangelho segundo Espiritismo quando vai falar do Consolador Prometido então Jesus disse se me amais guardai os meus mandamentos e rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador que fique eternamente convosco então a doutrina espírita é o Consolador Prometido que tem aspecto de ciência filosofia e religião não podemos sair disso aqui mas quando ele vai quando ele vai falar do advento do Espírito da Verdade ele deixa bem claro o que é o Espiritismo aí ele já começa o texto o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade o Deus bom o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas então o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus é por isso que não é propriedade dos Espíritas graças a Deus não é? com certeza e o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Cristão são a mesma coisa e a religião do futuro não vai ser o Espiritismo porque o Espiritismo vai ser o futuro das religiões por isso que Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo ele trabalhou o conteúdo moral de Jesus e deixa bem claro se uma religião tentar contender com outra por conta dos conceitos morais do Cristo deixa de ser uma religião cristã e como prometido a gente vai falar agora sobre um assunto de extrema relevância e já pegando a página que nós lemos no início do programa que foi uma página do Evangelho segundo o Espiritismo os trabalhadores do Senhor uma mensagem do Espírito de verdade ele vai falar o seguinte trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor na sua vinda encontre a obra acabada porque a esses o Senhor dirá vinde a mim vós que sois bons servidores quem é que é o bom servidor? e aí ele diz vós que soubeste escalar os vossos melindres e as vossas discórdias para que a obra não sofresse a obra o que? da implementação do amor do Evangelho e do Cristo na Terra então nós espíritas os cristãos a todas as religiões nós seremos cobrados por não calarmos as nossas dissensões e as nossas discórdias isso aqui nas palavras do Espírito de verdade e ele diz mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita e no livro é tormentos da obsessão a gente tem eu não vou ler a passagem toda mas tem um alerta aqui que é um livro do Divaldo Franco pelo Espírito Manoel Fernando Miranda que tem um alerta dizendo o seguinte que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar ajudar-se reciprocamente fornecendo as certezas da imortalidade do Espírito e da Justiça Divina isso é para nós é uma pergunta o que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar somos nós enleados por vigorosos fios da soberba da presunção creem-se especiais e dotados com poderes de a tudo e a todos agredir e malsinar agora prestem bastante atenção no que ele diz como consequência dessa atitude enferma estão desencarnando muito mal incontáveis trabalhadores das líderes espíritas que ao inverso deveriam estar em condições felizes o retorno de expressivo número deles ao grande lar espiritual tem sido doloroso e angustiante conforme constatamos nas experiências vivenciadas em nossa esfera de atividade fraternal e caridosa ele fala do hospital esperança que foi fundado pelo espírito Euripus Barçanufo com autorização de Jesus especialmente para receber pacientes que foram espiritistas fracassados Maria de Fátima Miranda vou começar por você o que está acontecendo conosco a pergunta que ele faz é que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar e ajudar-se reciprocamente fornecendo as certezas da imortalidade do espírito e da justiça divina aqueles de nós que nos encontramos em condições de serem recolhidos neste sanatório estamos agindo igualmente e agimos enquanto fariseus porque o farisaísmo deixa de ser simplesmente uma sigla mas um comportamento o fariseu é aquele que tinha informação mas não vivenciava e com isso mostrava que verdadeiramente não sabia porque nós só sabemos de verdade aquilo que nós colocamos em prática em nossa vida então quando Jesus fala que muito se pedirá quem muito recebeu a doutrina espírita ela tem todo o potencial para a libertação do ser espiritual que nós somos quando essas informações nos chegam e nós vamos retardando esse trabalho interno de refazimento moral nós estamos postergando deixando para depois uma tormenta maior porque a nossa consciência vai nos cobrar então esses espíritas desencarnados que somos nós que na vida do dia a dia priorizamos olhar para o outro corrigir o outro apontar o outro identificar o outro e o tempo vai passar e quando chegar o momento do desencarne não soubemos fazer o trabalho onde era devido dentro de nós Emmanuel tem uma frase que ele diz precisamos ocupar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia mas a aquisição de luz não é feita só com os livros os livros nos trazem informação por isso que o Espírito de Verdade fala espíritas amai-vos e instrui-vos porque essa instrução vai alimentar em nós a esperança e descortinar voos maiores espiritualmente mas somente a vivência é que vai nos colocar na sintonia dos bons espíritos e se não formos fiéis no pouco não conseguiremos ser fiéis no muito e o nosso pouco é o nosso domicílio é o nosso lar são aqueles que convivem mais próximo a nós que nos apresentam o desafio diário e todas as vezes que nos deparamos com os desafios que os outros nos trazem precisamos refletir e não nos transformar em desafios de dor para os outros é esse o trabalho que vai fechar para nós a porta do sanatório espiritual Nelson Tavares o que você fala sobre essa questão também e o livro relata que isso é um próprio uma atitude das trevas que tem interesse justamente em causar essas dissensões em causar a divisão Kardec já falava sobre isso no livro Obras Póstumas sobre a questão dos cismas criando divisões criando ataques entre os próprios espíritas alertou sim e essa é uma recomendação para a qual a gente precisa ter atenção porque de alguma forma o espírito precisa estar alerta para o enfrentamento das dificuldades quando nós somos pegos desprevenidos de certas questões nós não reagimos da maneira mais equilibrada quando algum companheiro tenta por alguma razão me tirar particularmente de um trabalho que eu desenvolvo no campo da doutrina espírita do movimento espírita eu digo com muita tranquilidade para ele olha eu deixar de realizar a minha tarefa é responsabilidade minha você me impedir que eu realize esta tarefa constitui karma que você está acumulando para a sua vida das tarefas que eu vou deixar de realizar até porque se eu deixar de realizar estas eu farei outras porque o que não falta é trabalho para aquele que deseja no campo da doutrina espírita atuar de maneira positiva no campo da transformação moral agora o que você vai colher da sua conduta de desequilíbrio tentando me afetar isso é responsabilidade sua a ameaça costuma funcionar as pessoas em geral aquietam-se né mas é um alerta é um alerta é um alerta tu está pegando é é não você é um querido tá bom mas eu acho que vale a pena as pessoas entenderem isso tirar pessoas dos trabalhos que lhes competem é responsabilidade nossa é muito grave isso a doutrina espírita oferece trabalho para todo mundo não falta oportunidade Aloysio podia repetir a pergunta então vamos lá já faz tanto tempo que não ouvi o que estão fazendo aqueles nós espíritas que se comprometeram a amar isso é uma pergunta que está lá no livro Tormentos da Obsessão ajudar-se reciprocamente fornecendo as certezas da imortalidade do espírito e da justiça divina e ele diz que muitos de nós espíritas estamos desencarnando muito mal a ponto de termos que ser acolhidos no hospital psiquiátrico no plano espiritual fruto das nossas escolhas sempre fruto das nossas escolhas nós quando reencarnamos nós antes de chegarmos a esse momento da reencarnação nós passamos por uma fase de preparação para a próxima existência nós não somos entregues a sorte certo até parodiando a coisa que todos nós chegamos na frente vai que é tua tafarel não não é assim não nós somos todos preparados para aquilo que nos espera para os nossos compromissos na vida nós chegamos aqui com todas as possibilidades capacidades potencialidades para conseguirmos realmente atingir os nossos propósitos vai depender de cada um de nós mas nós trazemos conosco a consciência daquilo que devemos fazer se fazemos ou não é outra história quando nós desencarnamos e aí vem o caso desse sanatório que você citou quando nós desencarnamos todos nós passamos por um período de perturbação todos essa perturbação pode ser mais ou menos prolongada pode ser rapidinha nós vemos lá no céu e inferno quando fala dos espíritos felizes nós temos um exemplário ali e começa por Samson que durante o seu velório já estava dando comunicações então um espírito que criando cumprido as etapas que lhe eram atribuídas ele desencarna e o seu período de perturbação é rápido e ele então tendo a consciência do que é volta ao trabalho no plano espiritual para uma próxima etapa quando nós chegamos no plano espiritual e não fizemos aquilo para o que nós viemos para o que nós reencarnamos nós temos a nossa consciência que nos acusa disso e aí nós vemos dentro também da literatura espírita aquilo que por exemplo aconteceu com André Luiz em que ele passa oito anos no umbral fruto daquilo que ele fez e daquilo que ele não fez então nós vemos que a nossa consciência é o nosso juiz e a perturbação que vem desta este peso na consciência é que nos leva muitas vezes a uma necessidade de um atendimento de um tratamento que nós vamos receber no plano espiritual porque nós estamos abandonados não tem uma pergunta aqui muito importante Maria de Fátima Miranda que eu acho que vale a pena a gente falar a Maria Silva ela diz assim me desculpem por favor mas preciso fazer esta pergunta está sendo falado sobre a divisão na doutrina espírita não é na doutrina é no movimento nós seres humanos né enquanto falhos que somos ainda a doutrina espírita não permite o pensamento crítico olha Jesus nos convida a raciocinar a doutrina espírita também é por isso que o consolador que ele nos traz tem aspecto científico filosófico religioso uma ciência não se efetua sem uma pergunta sem indagação sem a pesquisa sem a busca não é então criticar nós temos que refletir o seguinte quando eu me proponho a fazer uma análise porque eu vejo a crítica como uma análise de alguma coisa para que eu tire o melhor para mim não é para impor o melhor que eu julgo para o outro não é então se nós somos seres inteligentes a inteligência tem que pautar a nossa jornada ver as situações raciocinar analisar é necessário não tem como não fazer isso então a doutrina espírita não nos convida a alienação mental fraternidade não é acomodação não é concordância com o erro ainda hoje falávamos sobre isso fraternidade é responsabilidade com sobriedade então a doutrina espírita nos convida justamente a isso mas tem mais a pergunta que não é isso mesmo ela colocou que está sendo falado sobre essas questões de divisão agora vamos ver o seguinte tem uma mensagem que eu já li há muito tempo que é uma saudação de Kardec aos espíritas brasileiros e naquela mensagem ele dizia o seguinte que a doutrina espírita é ilustre desconhecido do próprio espírita então quem faz essa divisão não é a doutrina espírita a doutrina espírita olha aqueles que dirigem a doutrina espírita estão fora do plano físico está sob a tutela de Jesus agora o movimento espírita ele está atisnado com o nosso egoísmo nosso orgulho nossa vaidade nossas paixões inferiores aliás Nelson quem mais faz quem mais traz prejuízo a doutrina espírita é o espírito com certeza Nelson o espírito de verdade recomenda espíritas amai-vos então tem que se amar primeira coisa e instruí-vos em segundo lugar eu estava corroborando o que Miranda disse pensando exatamente nisso a diferença não está na discordância mas na mansuetude como essa discordância quer ou não levar para o progresso é verdade há pessoas que emitem opiniões opiniões é um direito aliás é um direito constitucional a liberdade de expressão o que a gente precisa observar é que no seio do movimento algumas pessoas pretendem chamar para si a verdade e ser o rótulo que anuncia essa verdade em nome de Jesus e aí é que está o problema isso na verdade constitui um motivo de grande incisão entre várias religiões e também no espiritismo a gente tem espíritos que reencarnam às vezes dessas experiências anteriores querendo realizar dentro do espiritismo os mesmos movimentos de que utilidade por exemplo teria eu discutir se um grande nome divulgador da doutrina é ou não é é isso ou aquilo isso não é mansuetude isso é uma conduta de desequilíbrio mandar mais uma vez um abraço para a nossa Sofia Maia ela não entendeu aqui porque ela coloca como esperança Maia e aí a gente falou que a gente tem esse grande carinho pela Sofia que está sempre colaborando e ajudando na divulgação da Rádio de Janeiro um grande abraço querida amiga Sofia Aloysio Guigina vou deixar suas considerações finais livres fique à vontade nós estamos falando aqui a respeito do espiritismo e os espíritas então Kardec define o espiritismo que foi um nome que ele designou para a doutrina que veio dos espíritos espiritismo é a doutrina que veio dos espíritos nós hoje em dia temos uma proliferação de denominações de espíritas e espiritismo para coisas que não são de acordo com a codificação com a revelação que veio dos espíritos nós respeitamos tudo bem desde que essa prática que ali ocorra venha também a contribuir para a transformação moral daqueles que ali estão esta é a postura da doutrina dos espíritos e esta é a postura dos espíritas que entendem qual é a proposta espírita Maria de Fátima Miranda suas considerações finais eu solicitaria ao ouvinte que procura ler o livro Ceareiros de Volta psicografia autores diversos através da mediunidade de Valdo Vieira e tem uma página que é Espírita Meditai eu não vou fazer a leitura mas seria interessante que vocês lessem e meditassem em casa agora temos que saber que quando Jesus desencarnou a grande dificuldade da vivência do cristianismo foi para aqueles que confuseram o colégio apostolar dele então nós vamos encontrar Madalena querendo se juntar com o grupo mas não havia condições a Seleum entre Tiago e depois Paulo então a vivência da mensagem do Cristo depois que Jesus sai do contexto físico ficou muito complicada para os primeiros cristãos que eram os discípulos então essa luta para nós espíritas que temos esse manancial de informações libertadoras a nosso alcance é uma tarefa árdua entendeu mas temos que compreender que ontem entramos por caminhos tenebrosos desvirtuando a proposta da mensagem do Cristo da Terra que não sejamos mais nós hoje dificultando a divulgação do amor porque nós já sabemos pelas informações que era essa mesma doutrina nos traz que aqueles de nós que gerar tumulto que sobrecarregar seremos convidados a se transformar em adubo noutra esfera onde alguém precisa conhecer coisas que nós conhecemos mas não vivenciamos Nelson eu vou recomendar a leitura do capítulo 5 do livro Jesus e a Atualidade de Edvaldo Franco psicografia Edvaldo Pereira Franco autoria espiritual Joana de Ângeles o capítulo 5 trata de o título é Jesus e Tolerância e Joana faz uma abordagem muito simples e muito profunda sobre a conduta de criticar o outro e em especial o outro espírita porque ela vai lembrar que o pecado pertence ao pecador pecado entre aspas porque a doutrina espírita não trabalha com a concepção de pecado ao invés de criticar o outro a gente precisa observar o que o outro tem com caridade apontar-lhe caminhos para que ele possa superar essas dificuldades essa orientação está também no Evangelho Segundo o Espiritismo quando ali trata da oportunidade de se calar é muito importante que dentro da proposta de crescimento de evolução as pessoas exercitem o silêncio pelo mundo pela realidade que a gente vive a gente tem uma necessidade de dar sempre respostas para as questões que nos aparecem o exercício do silêncio da digestão das realidades morais que a gente vive em muito desequilíbrio e da reação pela omissão que não é a omissão dolosa aquela que leva as dificuldades mas a omissão que leva a reflexão para a transformação esse é um exercício de dificílimo enfrentamento a gente convida quem tiver interesse a realizá-lo um abraço para a Tereza do Valqueira a Regiane de Genópolis a Elizabeth Bering também está aqui participando e deixo como reflexão para todos vocês uma fala de Jesus onde ele diz como seriam reconhecidos os seus discípulos ele diz os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem a gente pode discordar a gente pode fazer as críticas construtivas sem nenhum problema como bem foi falado pelo Nelson pela Miranda e pelo Aloysio mas que a gente lembre da recomendação de Jesus que a gente faça isso com amor podemos discordar da ideia eu posso discordar do Aloysio do Nelson da Miranda ela de mim e a gente vai continuar se amando vai continuar se respeitando porque isso é o que importa o que nós não podemos é confundir a discordância de uma ideia com uma questão pessoal então meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem Eduardo até mesmo porque criticar de uma forma desrespeitosa é mais exteriorização de recalque e mais uma frase de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei esse é o caminho gente muita paz a todos e até o próximo debate na Rio se Deus quiser debate na Rio no Rio o mercado brasileiro fica no